Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas também não me importei com isso. Eu não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso. Eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. E agora, estão me levando. De Antártica. Como eu não me importei com ninguém, ninguém vai se importar com ele. E agora, está sabe? Então, mostro-enquista, quem maybe vai a fronteira. Não. Tchau, tchau.